BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Papo de Dinheiro, podcast de finanças aqui da BMC News. Eu sou Giovana Oliveira e hoje estou aqui com a minha queridíssima Débora Oliveira. Mais uma vez, sintonizadas, vestindo as mesmas cores, mas não combinamos nada. Se a gente combinasse, não era certo, né? Até rimou, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Eu já quero começar lembrando que você tem que procurar e seguir a BMC em todas as nossas plataformas, aliás, para não perder nenhum podcast da casa, hein? Além de ter o Papo de Dinheiro aqui toda quinta-feira para vocês. Também temos os outros podcasts aqui, então procura lá na plataforma de Spotify, arroba bmc.news, para você que não pode estar acompanhando a gente aqui ao vivo, vendo, mas você pode estar ouvindo. Então no Spotify você pode procurar a BMC, nos segue por lá também, além, claro, do nosso canal do YouTube. Já se inscreva, garanta aí que você vai estar sempre por dentro da nossa programação ao vivo, no nosso site, em todas as outras plataformas. É isso. Porque somos multiplataforma. Nosso Telegram também, né? Nosso Telegram, além disso, nosso Telegram. Tem, ó, tô aqui, ó, mas tô de olho no meu telefone. Notícias em tempo real, o dia inteiro. Enquanto a gente tá gravando aqui, eu já tô por dentro, todos os outros dias estão chegando aqui no meu telefone, você também pode fazer o mesmo. Então procura a BMC lá no Telegram também. E, aliás, né, eu falo das redes sociais, você tem outra notícia muito importante? Hoje eu tenho uma notícia boa, não sei se é diferente, né, que a gente nunca deu aqui no Papo, mas agora nós temos um patrocinador, Débora. Viu isso, gente? Tô me sentindo chique agora. Antes de a gente falar do nosso tema de hoje, do nosso convidado, eu queria falar que você que tá assistindo a gente, que acompanha o papo, que já ouviu a gente falando aqui de várias formas de investimento, mas que gosta de um investimento alternativo, se você já pensou em investir em startups, talvez essa notícia seja ideal pra você. Nós temos agora com a gente aqui no Papo de Dinheiro a CapTable, que é uma empresa que permite que você aí, pessoa física, possa aplicar o seu dinheiro em startups. Super legal, né, Débis? Exatamente. Gente, até porque muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, né, acham um plano super bacana ali daquela startup, o projeto é muito legal, mas como investir nessa startup? Como começar? Como fazer isso? Então o pessoal da CapTable tá aí pra isso, pra te ajudar com isso. Então fica ligadinho a partir de agora, nosso parceiro aqui no Papo de Dinheiro. Ótimas empresas, corram lá, em algum lugar aqui dessa tela, se eu apontar pra cá, o editor vai colocar aqui embaixo, mas em algum lugar tem um QR Code. Só escanear o QR Code no seu celular e correr lá pro site da CapTable, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vamos pro papo de hoje? Olha só, hoje a gente vai trazer aqui o Rodrigo Azevedo, ele é cofundador da GT Capital, ele vai tá aqui pra poder falar com a gente um pouco mais sobre como investir em bancos, através de bancos ou sem bancos. Corretora? Como que a gente fala? Qual que é melhor? Rodrigo, seja sempre muito bem-vindo aqui pro Papo de Dinheiro. Vamos lá, vamos bater esse papo super bacana. A gente já tava conversando aqui nos bastidores, tá gente? Só dar um spoiler aí pra vocês. Seja bem-vindo e por favor, se apresente aqui, nada melhor do que você pra se apresentar, do que nós mesmos te apresentando aqui. Ótimo, muito obrigado. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Acho que o primeiro ponto é agradecer a oportunidade de estar falando com vocês aqui, parabenizar, né, pelo programa. Eu ia até comentar que eu tava, eu tinha feito todo o tema de casa, né? Eu tava seguindo todas as redes sociais, até tu fala do Telegram, eu falei, putz, mas o Telegram, eu acabei não seguindo. Então eu já sei que ao sair do nosso bate-papo aqui, eu já tenho, né, uma nova missão, que é acompanhar lá, mas parabéns. Eu sou um, assim, eu sou um grande consumidor de podcast, então eu tenho um tempo de deslocamento de carro do dia, que é muito grande. Então, assim, eu, diariamente, são dois episódios, pelo menos um pela manhã, um no final do dia. Então quando eu conheci o programa de vocês, o bate-papo de vocês, já peguei e dei uma, olhei vários, né, até pra entender certo, assim, parabéns. Acho que é muito legal, acho que esse tipo de programa, de intuito, ajuda muito o nosso mercado. Eu acredito que o investidor, né, a pessoa que às vezes nem teve nenhum contato com a parte de investimentos aí, no momento que ela tem esse tipo de informação, ela acaba por tornar o nosso mercado mais forte. E tendo um mercado mais forte, a gente acaba, né, atingindo o nosso principal objetivo, que é fazer com que as pessoas, né, investam bem, atinjam seus objetivos financeiros. Isso é muito importante num país como o nosso, que lá no passado a gente acabou não tendo isso, né, na nossa formação educacional. Então obrigado. Me apresentando, então, né, Rodrigo Azevedo, eu sou um dos sócios fundadores da GT Capital, que é um escritório hoje vinculado ao BTG Pactual. Nós somos hoje o maior escritório do BTG Pactual, lá no estado do Rio Grande do Sul. Tive uma carreira de 11 anos, dentro de uma instituição financeira, do Bradesco. Até estava comentando aqui o nosso bate-papo antes, hoje, completa 16 anos de mercado financeiro. Aliás, parabéns, hein, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Foi engraçado porque, enfim, não foi nada marcado, mas hoje, pensando nisso, me apareceu uma lembrança lá nas redes sociais, da carteira de trabalho, falei, olha que legal. Então hoje, 16 anos, foram 11 anos dentro de um banco, e agora, né, completando 5 anos em uma instituição aí, num formato de trabalho autônomo. Então acho que tem uma certa autoridade para a gente trocar uma ideia, falando sobre investimentos nos dois formatos, né, costumo falar sempre também de que eu não acho que é um certo ou um errado. Tem algumas outras variáveis que a gente vai falar um pouco aqui, que vão ser determinantes para onde você deve investir o seu dinheiro. Mas, né, falando um pouco da minha carreira, então, nesses 16 anos, eu sempre me pautei muito por buscar conhecimento na área de investimentos mesmo. Então, dentro daquelas alternativas que a gente tem dentro de um banco, investimentos me chamou a atenção desde o início. Minha formação é em economia, então já puxou para esse lado. Depois disso, eu fui passando pelas certificações financeiras, então até tem um grande amigo em comum que já foi entrevistado aqui, que é o Fábio Lousada, que na época a gente foi colega de Bradesco, e aí eu sempre brinco com ele que a gente tinha uma disputa, né, ele tirava uma certificação, eu ia lá e tirava também. Aí ele tirava a outra, eu ia lá e falava... Competição saudável, né? Saudável, eu olhava assim, eu sabia que ele era referência e falava, ó, o que o Fábio está fazendo, eu tenho que fazer igual. E foi uma forma de me desafiar, né, e estar buscando conhecimento, estar agregando ali as certificações, e a minha história dentro do banco, assim, o meu crescimento dentro do banco, ele está muito vinculado a isso. Então, assim, conforme eu fui tirando as certificações melhores, eu fui tendo cargos melhores, eu fui conseguindo ter mais responsabilidades dentro das áreas onde eu atuava, e foi determinante, né, para que eu conseguisse chegar lá no meu 11º ano de banco, na posição que eu pretendia. E aí depois, por entender que o mercado estava mudando, o investidor estava mudando, também era necessária uma mudança no meu formato de atendimento aos clientes. E aí, então em 2017, ao lado de dois colegas, hoje sócios, a gente faz a migração, sai do banco e começa, né, esse negócio novo que é na parte de assessoria como agente autônomo. Então, é um resumo rápido desses 16 anos de carreira, mas estou aberto aí para a gente conversar e, enfim, falar um pouco sobre tudo o que aconteceu nesse período de mercado. Perfeito. Então, vamos lá, né, vamos começar falando justamente sobre essa maneira. É mais uma possibilidade de investimento. E antes da gente conversar esse papo aqui, da gente dar início, eu quero já deixar muito claro que a gente não tem a BMC, nem o Papo de Dinheiro, nem a Giovana, a gente tem absolutamente nada contra a nenhuma instituição financeira, nem um banco, muito pelo contrário. A gente julga que o que mais é importante é, sim, o investidor ter consciência do que ele exatamente está fazendo. Então, primeiro, saiba exatamente o que significa cada coisa para depois tomar a sua decisão. Eu acho que isso é o mais importante. Sim, nossa missão aqui é só ajudar você a entender qual é o melhor caminho para você investir e também fazer com que as pessoas investam com consciência. Exatamente. Bom, mas o fato é que a gente está vendo cada vez mais, né, um número, na verdade, cada vez maior de pessoas se preocupando em cuidar do dinheiro. Era isso que a gente estava conversando aqui antes dos bastidores. Só que muita gente não sabe como começar. Não sabe exatamente o que eu faço, como é que eu tenho que comprar uma ação na bolsa, o que que eu não sabe. Às vezes, muitas vezes, o que significa uma bolsa de valores e como dar início a isso, como começar. Então, quais são os cuidados necessários para poder confiar os seus investimentos a um gerente? Porque esse, normalmente, costuma ser o primeiro caminho. Você tem o seu dinheiro no banco. Se você tem o seu dinheiro no seu banco, você vai guardar o seu dinheiro ou se você vai investir no banco, você vai falar com o que? Com o gerente do seu banco. É sempre o fale com o gerente. Então, quais são os cuidados necessários no momento que você toma a decisão que você quer começar a investir? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é a informação. Eu acho que por isso que eu disse que o programa de futebols aqui tem um poder muito grande em todo esse movimento que começa nesse ponto, que é o ponto da informação. O mínimo de informação, ele já vai ajudar a conseguir fazer um primeiro filtro de se a pessoa que está te atendendo ou que vai te atender está te direcionando de uma maneira correta ou não. Então, assim, informação, seja através de um podcast onde você vai ouvir uma pessoa falando sobre certificações, onde você já começa a entender que existem certificações que vão validar esse profissional. Depois você já começa a entender sobre tipos de investimento, que eu vi que tem alguns programas que falam de renda fixa, falam de renda variável. Então, assim, esses bate-papos, como é o caso do podcast, ele faz com que você tenha acesso a essas informações de uma maneira que não é uma maneira chata. É um bate-papo, é uma conversa onde você se sente em uma mesa realmente conversando. Então, acho que, assim, parte de ter uma mínima informação, então não precisa ser nenhum expert, é entender os tipos de investimento e os tipos de profissionais que podem te atender. E aí, depois disso, acho que entra muito no ponto que a gente conversou no nosso bate-papo antes aqui, que é na confiança. Acho que, assim, é muito importante que você sinta nesse profissional que vai te atender que ele realmente está preocupado em te ajudar nos seus objetivos. Então, desde a pessoa que está começando lá, e acho que é muito importante essa pessoa que está começando, ela ter uma boa orientação, porque muitas vezes vai determinar qual vai ser o futuro dela. Vai evitar que ela tenha um trauma, que também foi um ponto que a gente conversou aqui, e vai fazer com que ela também consiga criar esse... começar e conseguir manter, na verdade, esse hábito saudável que é de poupar e de investir. Então, no momento que tu conversa com o teu gerente, tu sente que ele não está preocupado na conversa, tu já consegue sentir que ele não está te perguntando quais são as tuas prioridades, qual que é o teu poder de poupança hoje. Então, assim, se o atendimento é simplesmente pautado assim, olha só, não, deixa eu te mostrar o que tem aqui, ele não teve o cuidado antes de conversar contigo, de trocar uma ideia, de entender ter um momento de vida, quais são as tuas vivências até ali, tu já começa a ligar um alerta de que, peraí, esse atendimento não está sendo olhado específico para mim, está me seguindo ali até com um pouco algo que vem de um histórico, que não foi direcionado para o meu perfil de investidor exatamente. Então, eu acho que tendo um mínimo de informação, conseguindo ler ali a pessoa que também está te atendendo é um grande diferencial e o que vai pautar qual vai ser a forma que tu vai ser atendido. Então, claro, hoje em dia para um investidor que está começando, é muito difícil que ele queira ou ele exija um atendimento direto, um atendimento ativo, mas ainda assim é possível, seja através de banco ou até no nosso formato hoje que é de agente autônomo, por exemplo, no nosso escritório a gente se obrigou a ter uma mesa de atendimento digital. Por quê? Porque a gente tinha muitas pessoas até próximas a nós no primeiro momento que eram amigos, é familiar, que olha, pô, eu quero começar, eu confio em vocês e quero começar. Então, a gente criou lá um modelo onde, por menos que essa pessoa tenha o salão, não tiver nada, hoje estiver querendo começar a fazer os aportes, a gente vai dar um primeiro atendimento onde a gente vai entender o momento dela e aí a partir daí, claro, ela vai ter um atendimento um pouco mais passivo, mas o primeiro direcionamento que é falar, olha só, a importância que a gente tem de poupar, a importância que tu tem lá de seguir alguns princípios das finanças pessoais, que é, por exemplo, pague-se primeiro. Então, primeiro, tu vai tirar o teu dinheiro do banco e já vai mandar o Pix ou a TED para a corretora. Fez isso, agora tu vive o teu mês com o dinheiro que sobrou lá. Então, a gente vai, a gente tem, a gente criou um programa que a gente chama de método GT, que é exatamente isso, que é sentar com essa pessoa e entender os objetivos financeiros dela, por menores que sejam, às vezes o primeiro objetivo vai ter uma reserva de emergência. Então, beleza, tenho capacidade de poupar 300, 100 reais por mês. Beleza, então vamos poupar esses 100 até que a gente atinja a tua reserva financeira e depois a gente passa a ter outros objetivos. Então, eu entendo que o investidor tem que ter no primeiro momento essa conversa para se entender. O que eu quero ao investir? Eu acho que investir, e isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, tu investir por investir não tem muito sentido, né? Por que eu estou guardando esse dinheiro? Então, tu investir por objetivos é o que vai fazer com que tu consiga se manter, manter esse hábito dentro da tua rotina. Então, eu invisto no primeiro momento para ter uma reserva, depois eu invisto para comprar uma casa, depois eu invisto para a faculdade dos meus filhos, depois eu invisto para a minha aposentadoria. Então, se lá no início tu já define quais são os teus objetivos, então, informação, confiança na pessoa que está te atendendo e objetivos definidos, eu acho que vão te ajudar muito a ter o menor, assim, a menor probabilidade de errar grande no começo. E, Rodrigo, ainda seguindo essa linha do que a gente está falando e também do que a gente falou um pouco nos bastidores, muitas pessoas falam ali sobre um jogo de interesse que pode haver ao investir em um banco, né? Até porque a gente sabe que alguns bancos trabalham ali com uma comissão sobre essa comercialização das aplicações. Então, como que as pessoas podem fazer para elas conseguirem identificar o que é um bom investimento, o que realmente vale a pena pensando no perfil delas e também saber quando tem ali, talvez, um conflito de interesses, como que as pessoas podem olhar melhor para essa situação toda? Perfeito. Isso é algo que está, assim, está muito vivo no nosso mercado e aí eu já faço até a primeira, não indo contra o meu mercado, mas, assim, muito sempre se bateu no gerente de banco por isso, né? O gerente, ele cumpre metas, o gerente, ele direciona produtos, mas o que a gente vê hoje é que no próprio mercado de assessoria isso também é presente. Então, hoje já existe, sim, profissionais no nosso mercado que a gente vê que trabalham nesse mesmo formato, com metas, direcionando produtos. Então, qual a conclusão que a gente chega nisso? Não é o formato de trabalho, não é a instituição que está por trás. Vem muito também do profissional, do profissional olhar e não entender esse mercado como sendo um mercado de longo prazo. A gente comentou aqui agora há pouco, né? Eu estou completando 16 anos. Se eu tivesse tomado algumas decisões diferentes lá no início em relação ao atendimento ao cliente, com certeza a minha carreira não teria durado tanto tempo. Eu não teria, não traria clientes há 12 anos, há 14 anos que eu atendo já. Então, acho que o principal, a principal questão é assim, é o profissional que está envolvido nisso, independente se é no banco ou se é na corretora. Para o cliente identificar isso, seguindo o que a gente comentou agora, de tu conversar, de tu ter um contato ativo com essa pessoa que está te oferecendo, acho que vai começar a te ajudar a ter algumas leituras disso. Então, vamos lá, se essa pessoa nunca conversou contigo sobre teus objetivos e no primeiro mês ela te traz uma alternativa extremamente arriscada, no segundo mês ela te traz uma alternativa extremamente conservadora, sem nunca ter te perguntado o que realmente tu quer, a gente já começa a ter alguns sinais de que isso pode ser um direcionamento. Então, o banco, por exemplo, ficou muito famoso porque assim, em dezembro era o mês da Previdência. Se tu entrasse em uma agência bancária em dezembro, seja qual fosse o banco, tu ia sair de lá ou iam tentar que tu saísse de lá com uma Previdência. Isso acabou criando um meme no mercado e hoje em dia a gente já vê que mudou um pouco. O banco já está tentando tirar isso, tirar essa imagem que foi criada lá atrás, assim como no nosso mercado de assessoria, trazendo um exemplo também desse outro lado, tem um produto que é o COI que também ficou muito marcado negativamente por quê? Porque é um produto que ainda hoje ele gera uma receita muito grande para o assessor e aí foi vendido por muito tempo sem uma estratégia. Então, assim, quando um assessor te oferece um COI e não te passa muitas informações ou não te demonstra todos os cenários, simplesmente te vende por vender, é um claro sinal de que assim, tem alguma coisa por trás aí que tu não está sabendo. Então, acho que essa construção de relacionamento que tu vai ter com o teu gerente, com o teu assessor vai ser o mais importante. E aí, claro, tendo o mínimo de informação que a gente comentou ali na pergunta anterior, faz com que tu consiga ter o mínimo entendimento do que ele está te oferecendo. Eu sempre costumo falar para os clientes, eu comento, olha, para mim é muito importante que tu saiba, não precisa ser expert, não precisa saber os detalhes que é isso que eu estou aqui para fazer, mas se souber o mínimo de cada produto, o que é uma renda variável, é engraçado, tem uma cliente que eu citei agora até, que eu atendo há 12 anos, quando eu mudei para a corretora, eu lembro que eu fiz uma aula com ela, eu peguei, fiz um PowerPoint na época, eu botei na TV na sala dela de reunião e falei, olha só, hoje eu vou te dar uma aula do que é investimentos. Renda fixa é assim, CDB é isso, LCA é isso, CRA é isso, por quê? E ela falou, Rodrigo, mas não precisa confiar em ti, eu falei, não, mas eu quero que tu saiba, porque na hora que eu for te apresentar depois, vai ser mais fácil, eu vou falar, lembra daquele lá que eu falei, tais características, é isso. Então, na verdade, o poder decisório é do cliente, muitas vezes o cliente confia tanto no profissional ou às vezes na correria do dia a dia não consegue parar para pensar nisso e acaba deixando tudo na mão dessa pessoa. Então, se tu não tiver o mínimo de confiança, a chance de tu estar sendo, de estar sendo, tendo um conflito de interesse muito grande contra ti é muito provável, então é importante ter um conhecimento mínimo e ter uma confiança na pessoa que está te atendendo, acho que isso é o diferencial para que tu não fuja 100%, porque, enfim, eu digo assim, o mercado, qualquer mercado que a gente fale hoje em termos profissionais existe conflito de interesse. Pega o mercado da medicina, por exemplo, com os médicos, sempre existe um conflito de interesse. O que a gente tem que olhar? O que o assessor, o bancário tem que olhar? É uma carreira de longo prazo. Então, se tu quer ter esse cliente para sempre, tu quer atender os filhos dele, então tu tem que tomar decisões sempre voltadas para ele. Tu vai deixar de estar ganhando dinheiro no curto prazo e faz parte, então assim, mas no longo prazo, ao passar dos anos, com certeza vai ser muito melhor. E eu, quando eu olho para trás, eu vejo que esse foi o grande diferencial das escolhas que eu fiz lá atrás. Estava comentando, eu cheguei a pegar clientes minhas na época que eu dividia Bradesco, ela tinha Bradesco comigo e Itaú e eu cuidava dos dois, olhava também o que tinha lá e eu falava, olha, aplica no Itaú hoje porque no Itaú está melhor, daqui um ano quando vencer eu vou cotar para ti de novo e espero que naquele momento eu consiga atender, mas hoje o melhor é lá. Então realmente tomar as decisões pensando no cliente e não pensando no resultado que tu vai ter no curto ou no médio prazo. Não é todo profissional que pensa dessa forma. É difícil. É difícil. Você falou sobre as certificações, a gente até inclusive conversou realmente com o Fabio Luzada que é do IumbiBank, ele esteve por aqui, a gente conversou bastante sobre isso, você perdeu esse episódio inclusive, volta aí, eu vou pedir aí para o pessoal colocar aqui em algum lugar da tela, por favor, já providencie aí para você ouvir esse episódio que foi muito interessante. nessa escala de aprendizado que eu comentei, esse episódio que o Fabio fala é muito importante porque ele mostra, ele te habilita a tu olhar para o profissional e dependendo da certificação que ele tiver, saber qual o grau de entendimento que ele tem para te atender. E aí é onde eu quero chegar, porque eu lembro da gente conversando, dele falar assim, muitas vezes o profissional que estava ali na ponta atendendo o cliente não era o profissional especializado em investimentos, era o profissional que estava ali vendendo um produto X, mas não exatamente com a especialidade para definir se aquilo era realmente melhor para aquele perfil de investidor. Então, a certificação também pode ser um filtro nessa hora para poder o investidor saber, olha, realmente eu posso confiar, então prestar atenção na certificação e qual certificação você acha que, olha, se o profissional tiver tal certificação, aí você já começa a dar um espaço para confiar. Qual que você acha que deve estar nesse gatilho aí? Perfeito, acho que essa visão é bem importante, se o investidor tiver essa noção do que significam as certificações, a gente já consegue fazer um grande filtro, porque no momento que o profissional para fazer a certificação, ele já está parando e tendo que reestudar, rever conceitos, voltar em algumas situações que muitas vezes fogem do nosso dia a dia e acaba ficando um pouco esquecida, ou seja, ele está se reciclando com uma certa, eventualmente ele está voltando e se reciclando. Então eu acho assim, das certificações do mercado hoje, a gente tem algumas que são do lado comercial, que são essas que eu fiz todas ao passar do tempo, então começa com uma CPA 10, uma CPA 20. Uma CPA 20 é uma que já permite que o gerente lá de banco já consiga atender o cliente nos investimentos, só que ao mesmo tempo hoje é uma certificação obrigatória, então quando ela se torna obrigatória, muitas vezes algumas pessoas podem ter feito porque era obrigatório, e não levaram ela no sentido geral realmente de fazer para melhorar e atender o cliente de uma maneira melhor. A partir do CPA 20 eu já vejo um grau de exigência um pouco maior, que aí vem o CEA, que é o especialista em investimentos, que é uma certificação que eu gosto muito, porque ela te dá um título, então é um especialista em investimentos pela Ambima, que é a instituição que rege esse mercado, essa parte das certificações, e ela já exige do profissional também um conhecimento um pouco maior. Então no momento que eu vejo que essa pessoa parou para fazer um CEA, eu já falo, não, pô, essa pessoa realmente está um degrau acima do que aqueles que estão ali só com o CPA 20 que é obrigatório, porque o CEA ele não é obrigatório, ele se torna obrigatório para alguns formatos de trabalho, como uma consultoria, CVM, mas lá para o bancário ele não é obrigatório. Então se tu olhar um bancário te atendendo que tem o CEA, pô, legal, ele já é um profissional mais dedicado. Além desse, tem o CFP, que é um degrau acima, esse é uma certificação mais de planejamento, ele até, se a gente for olhar no detalhe o que ele se propõe a fazer, o bancário não pode fazer, então existe ali uma certa diferença no formato de trabalho, mas ele serve como distinção, é o meu caso, hoje eu sou um profissional CFP, mas eu não posso trabalhar como um CFP, porque o CFP ele é um formato de trabalho diferente do assessor de investimentos, então para mim essa certificação é só uma distinção, eu tenho conhecimento que abrange toda a área de planejamento financeiro, mas eu acabo não podendo executar lá na prática, porque aí hoje em dia existe uma diferença grande dos profissionais. Então acho que a certificação acaba sendo um filtro muito importante nesse processo, olhou, o profissional ISFP com certeza ele é muito capacitado para te atender, e aí entra esse trabalho que hoje a gente vê por exemplo o Fábio fazendo e que eu até participei, até ano passado eu participava dos programas de formação lá da UMI Banco, que era exatamente de não ter só a certificação, além da certificação trazer a parte prática do mercado, que era o meu papel lá, eu tinha uma, eu dava uma aula na terça-feira com outros dois colegas, onde a gente buscava trazer para aquelas pessoas que estavam no banco ainda, como que era o mercado no mundo real, como é que era uma corretora, como é que era uma gestora, como é que funcionava na prática, porque às vezes no banco, por mais que tu goste de investimentos, tu faça certificação, tu tem algumas outras 10, 15 coisas que tu tem que fazer no teu dia que não só investimentos. No mercado hoje, numa corretora, é investimento o tempo todo, então é legal que hoje eu vejo as escolas de certificação, como a UMI Banco e algumas outras, muito dedicadas em não só trazer a certificação, mas também a prática através de profissionais certificados, acho que isso é bem importante. Perfeito. Além dos investimentos em bancos, que é o que a gente está conversando aqui até agora, a gente sabe que existem várias formas de começar a investir, você também pode fazer isso de forma autônoma ou até estudando mesmo sozinho, que tem muita gente que faz, ou vindo numa consultoria, enfim. E aí eu queria saber na sua opinião, quais são os pontos negativos e positivos de cada uma dessas formas, porque a gente sabe que não é tudo ruim, investir num banco, confiar seu dinheiro num gerente, também pode ser ideal para alguns perfis de investidores. Então, como saber qual que é o ideal para o seu perfil, como que as pessoas podem identificar qual que é a melhor alternativa para elas? Perfeito, excelente pergunta, acho que essa tua pergunta ela responde na verdade aquilo que eu sempre falo, olha, eu não acho que existe o formato certo banco-corretor, acho que os dois atendem muito bem, ao contrário de muitos profissionais do mercado que eu vejo que criticam o banco, criticam o profissional, eu sou muito grato, então assim, eu falei, foram 11 anos de Bradesco, o que me permitiu construir tudo o que eu construí até agora, então sou muito grato, saí pela porta da frente, falo muito bem, fui gerente até, então, cinco anos atrás eu tinha cargo de gerência também, então eu acho que assim, a instituição ela não é o problema, então qual a melhor forma para a pessoa? Então assim, acho que começar sozinho é importante, ter essa curiosidade, fazer algumas coisas, alguns primeiros aportes te ajuda a criar um certo conhecimento, a entender quais são os produtos, e aí depois vem essa construção, aí é entender assim, até que ponto vale a pena eu continuar sozinho, porque aí acaba entrando a questão do nosso lado profissional, então assim, até o exemplo que foi trazido, um profissional que trabalha lá o dia todo, pega um médico, por exemplo, um profissional que tem uma escala de horários muito cheia, não tem um tempo para dedicar, muitas vezes, a estar ali olhando seus investimentos, tomando as decisões, então assim, nesse momento entra a importância de ter um profissional para te atender, então assim, qual vai ser o melhor formato de atendimento, então vamos usar o exemplo de um médico, o médico muitas vezes ele vai ter o horário de noite, o horário muito cedo da manhã, ou vai ser no final de semana, então assim, no banco, por exemplo, ele não vai conseguir ter esse atendimento se ele precisar, claro, a não ser que o funcionário fuja das regras do banco e vá lá no final de semana, o que não é permitido pelo banco, mas ele vai lá por ele, por ter um, por entender essa importância, ele vai no final de semana, ele vai atender no horário fora, mas o banco, por exemplo, não permite isso, o banco fala que você atende o cliente na assessoria, isso já é para mim o principal formato, a principal característica que nos torna diferente, porque hoje o assessor, o nome autônomo vem disso, até mudou agora, não é mais a gente autônomo, é assessor de investimentos, mas o autônomo era por isso, porque o assessor, ele define o formato, o horário de trabalho dele, então quando a gente foi montar o escritório, por exemplo, a gente buscou um prédio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por quê? Porque a gente tinha já na carteira que a gente acabou trazendo de clientes que eram nossos do Bradesco, muitos clientes com essa característica, empresários que passam um dia realmente muito envolvidos nos seus negócios e o tempo que eles vão ter para falar do investimento deles, muitas vezes é assim, ou muito cedo da manhã, 6 da manhã, ou é às 10 da noite, ou é sábado, ou é domingo, então se hoje um profissional, se um investidor hoje, ele não precisa disso, de horários alternativos, ou de falar com o profissional a qualquer momento, ele poderia tranquilamente hoje investir através de um banco, os bancos mudaram muito, eu estava comentando assim, o que eu vi nesses 5 anos que eu estou como autônomo, foi o banco mudando muito o formato que ele dedica aos investidores, então lá atrás me decepcionava muito, eu olhava, dando o exemplo do banco que eu trabalhei, o Bradesco, ele foi criar um segmento na época, que era um segmento para atender clientes que não eram private ainda, que não tinham lá todo o dinheiro para ser private, mas eram acima do prime, e quando eu olhei aquele projeto, eu falei assim, nossa, que legal, estou vendo o banco, eu estava dentro do banco, eu falei, que legal, o banco está formando um segmento para atender o caro investidor que às vezes está esquecido, que tem uma faixa de valores que ele está meio esquecido, só que quando o banco foi selecionar as pessoas para aquele segmento, o critério para isso não foi certificação, não foi entendimento de mercado, não foi experiência, foi o que? Quem vendia mais produto, quem vendia mais consórcio, quem tinha... Então, eu falei, tá, mas porra... Aí, ao mesmo tempo que eu criei uma baita de uma expectativa, eu me decepcionei. Por quê? Porque a escolha das pessoas naquele momento, na minha visão, não foi acertada. Claro, de lá para cá, muita coisa aconteceu, o mercado evoluiu, os bancos foram obrigados pelas corretoras a olharem. Então, hoje, por exemplo, a gente vê no mercado algo que se a gente olhar dois anos atrás era impossível, é o banco tirando o assessor dos escritórios. O que a gente viu até hoje? Era sempre escritórios tirando de arrodo gerente de banco. Eu sou um caso, sair do banco para virar assessor. Hoje, é o contrário, a gente vê o Itaú, principalmente, tirando assessores da XP, do BTG, e levando para um formato CLT que eles transformaram para ficar o mais parecido possível com o nosso formato. Então, os bancos mudaram, hoje, eu acho que eles conseguem atender muito melhor do que eles atendiam cinco anos atrás, mas ainda tem uma série de limitações. Limitações de tempo, limitações de horário, limitações de formato também. Então, hoje, com o banco, tu não consegue acessar tudo que hoje um escritório de agente autônomo consegue acessar. Acho que essa transformação melhorou muito para o investidor. Acho que, hoje, se ele parar para olhar o que o banco oferece para ele é muito melhor do que era cinco anos atrás e que um escritório de assessoria consegue oferecer também é muito melhor. Então, acho que o investidor está bem servido. Uma vez que ele encontre um bom profissional, seja em um lado, seja em um outro, ele vai estar bem atendido. O que vai mudar é ele entender qual a necessidade dele. Ah, eu preciso de um tempo diferente, eu quero ter o WhatsApp do meu assessor e que eu quero chamar ele a qualquer momento. aí, o lado da assessoria vai ser mais favorável para ele. Agora, em termos de instituição de formato, sendo bem sincero, eu acho que hoje os dois estão muito bem preparados para atender o investidor, o que vai mudar é a pessoa. E você acha que com essa mesma proporção que a gente está vendo as pessoas terem mais e mais interesse por educação financeira, nessa mesma proporção, você acredita que no futuro eu colocaria um médio ou longo prazo, as pessoas devam também optar por investir mais com os agentes autônomos? Você consegue ver essa tendência? Consegue diferenciar um pouco isso? Sim, acho que sim. Acho que isso já está crescendo bastante. Então, a realidade que a gente tem hoje já é... Esse dado não é atualizado há muito tempo. Por muito tempo se usou lá que 90% hoje do recurso dos investidores está nos grandes bancos e 10% estava nas assessorias. Se a gente olha para o exterior, é totalmente o inverso. O banco no exterior é usado para quê? Para pagar conta, para tomar empréstimos. E eu acho que sim, o caminho dos bancos aqui vai ser esse também. Acho que conforme as gerações vão mudando, então eu, essa é a opinião totalmente própria minha, eu acho que existe uma geração hoje que não vem para assessoria. São pessoas já de muita idade, uma pessoa que já teve algum trauma eventualmente num plano financeiro lá no passado, uma pessoa que teve uma experiência negativa com as corretoras quando era um mercado diferente, um mercado que era só com renda variável. Então, acho que existe sim uma parcela dos investidores de idade mais avançada que tem uma certa preferência por continuar em banco e vem uma segurança muito grande nisso. Então, dessa parcela, eu acho que boa parte, 50%, 60% não vem para a corretora de jeito nenhum. Porém, com o passar do tempo, as novas gerações dessas famílias com certeza vão vir. E é o que a gente já está sentindo. Então, eu tinha 11 anos de banco, mas eu tenho um sócio meu que tinha 30 anos de banco. Então, ele hoje já está vivendo as sucessões. Então, ele já está vendo clientes que não traziam nem 50% do patrimônio, vieram a faltar recentemente, e os filhos já estão centralizando 100% com a gente. Então, eu acho que isso vai ser, as trocas de gerações vão sim permitir com que cada vez mais o mercado de assessoria autônoma tenha esse poder. e aí, olhando para os bancos também, caminhando um pouco para esse formato, então, aquela agência de banco mesmo, cada vez menos vai ser falado de investimentos lá dentro. Hoje, a gente vê os centros de investidores, seja do Itaú, seja do Bradesco, Santander, agora está com o formato parecido também, o AAA. Então, assim, acho que a agência de banco cada vez menos vai ser falado de investimentos. Vai ser dia a dia, vai ser empréstimo, vai ser cartão de crédito, e o investimento mesmo, ele vai ter um lugar dedicado, seja com nós assessores de investimentos, ou seja com os bancos em um outro formato também de atendimento. E você acha que essa mudança que a gente deve ver daqui para frente é uma questão mais cultural? Porque uma coisa que a gente até falou um pouco nos bastidores é que a gente vê que hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, a gente vê muitas pessoas entrando ali na Bolsa de Valores, a gente vê o número de novos investidores crescendo muito. Então, você acha que o fato das pessoas conseguirem encontrar conteúdos de educação financeira até com um pouquinho mais de facilidade agora deve contribuir para esse novo formato, para as pessoas estarem investindo mais com agentes autônomos ou até de forma independente mesmo? Eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que é visível isso. Se a gente for olhar, esses números que você comentou hoje de investidores na Bolsa, a gente vivia sempre assim, ia, aumentava, chegava a, sei lá, um milhão e voltava. Ia um milhão e meio e voltava. Hoje a gente já vê esse número se mantendo mesmo com a pandemia, mesmo com tudo que a gente passou agora de crises nos últimos meses, nos últimos dois anos, esse número tem se mantido constante. Então, eu acredito que sim, tem um poder muito grande das mídias, principalmente. Acho que hoje em dia o acesso à informação, ele é muito grande. Acho que tem muita informação de qualidade também. Enfim, tem aquela que não é de tão qualidade. Mas, enfim, aí acaba isso, acho que o próprio mercado acaba fazendo esse filtro ao passar do tempo. Quem não tem um conteúdo de qualidade acaba sendo, acaba perdendo espaço. Mas, acredito que sim, é um dos pontos principais para a evolução do nosso mercado é a informação. Como eu comentei, acho que tendo informação, o investidor fica melhor e isso faz com que o mercado fique mais forte. Então, faz também com que o profissional ruim seja cada vez mais colocado à prova e fale, não, olha, não serve para mim. Então, vai limpar, vai tirar essas pessoas, esses profissionais ruins. Oportunistas, que às vezes vem uma oportunidade, não, esse mercado de assessoria, ele está bombando, eu vou trabalhar com isso. E a gente viu um movimento muito grande, assim, recente também, até de divulgação, assim, eu acho que a nossa profissão, ela foi mal divulgada em alguns pontos, né? Então, existia uma, assim, uma, se falava que ser assessor de investimentos era um caminho muito fácil, era a profissão do futuro, facilmente tu tirava grandes quantias mensais, e não é a realidade, né? Assim, quem atua hoje sabe que é um trabalho muito grande, um trabalho, como a gente está falando, de médio e longo prazo, onde tu vai colher os resultados de verdade lá na frente. Muitas vezes no D0, tu vai ter que abrir mão de receita, vai ter que abrir mão de ganhar, para quê? Para que o teu cliente ganhe, para que tu consiga construir essa confiança com ele, e ao longo do tempo tu vai demonstrando para ele de que maneira que tu ganha, de que maneira, o que é importante também ele saber da tua forma de remuneração. Então, eu acho que sim, acho que ele ajuda, a informação ajuda tanto o investidor a estar mais preparado, mas ajuda muito o mercado a isso, a limpar os maus profissionais, a fazer com que o bom profissional esteja cada vez melhor, buscando, se atualizando. Então, acho que sim, acho que é um ponto, sim, essencial para que esse mercado continue cada vez mais crescendo. Rodrigo, e uma das coisas, claro, se a gente está falando de investimento, a gente está falando sobre o dinheiro das pessoas, e quando toca no assunto dinheiro, isso é crucial, isso é determinante. eu acredito que uma das grandes preocupações das pessoas é, tá, eu vou entregar aqui o meu dinheiro para o banco, enfim, para a gente normalmente ainda muito para o banco, mas o que acontece se esse banco simplesmente quebrar? E a gente viu recente um caso nos Estados Unidos, de um banco ali, uma empresa de criptomoedas que atuava como banco, inclusive, e quebrou, chegou a ter mais de 3 milhões de clientes e faliu. E aí, o que acontece se o banco que você escolheu investir simplesmente quebra da noite para o dia? essa é uma dúvida muito importante, principalmente no nosso mercado de assessoria, acho que hoje, no lado dos bancos, a gente não vê os clientes tão preocupados, acho que o Brasil, a gente tem todos, a gente tem muitos defeitos, se a gente for olhar para o nosso país, mas um dos pontos muito importantes que a gente tem é o nosso sistema financeiro nacional, a parte de bancos é muito bem estruturada, a gente tem grandes bancos e bancos saudáveis, bancos financeiramente muito saudáveis, faz muito tempo que a gente não vê um grande banco no Brasil quebrar, a gente eventualmente tem algum banco sendo liquidado, mas são sempre bancos de terceira, quarta linha, então hoje, dificilmente a gente vê um cliente preocupado a como assim um Bradesco quebrar. Se vir a acontecer isso, existem alguns ativos que eles são cobertos pelo FGC, tem o Fundo Garantidor de Crédito, que ele tem uma limitação, então essa limitação é de R$250 mil por instituição, por CPF, claro que para um Bradesco da vida, não resolve, se um Bradesco vir a quebrar, o FGC não garante, e também se um Bradesco vir a quebrar é porque alguma coisa de muito grave aconteceu, então aí provavelmente todas as outras instituições de alguma maneira vão ser afetadas também. Agora, claro, um banco de segunda linha, por exemplo, então o investidor, acho que quando ele começa a ter um entendimento melhor de mercado, ele pode, por exemplo, pegar um banco de segunda linha e investir no banco, pegar um banco digital, por exemplo, pegar um banco Inter, que é um banco capital aberto, tudo mais, mas se eu coloco no CDB do banco Inter, e o banco Inter ele vem a quebrar, por exemplo, então eu tenho que me apegar a essa garantia ali dos 250 mil reais por CPF, então essa é a principal hoje segurança que o investidor tem. No mercado de assessoria, essa dúvida é muito mais frequente, eu digo para vocês por quê, porque hoje a gente está vinculado ao BTG, que hoje é o maior banco de investimento da América Latina, o que também não traz mais esse questionamento dos clientes para nós, mas até pouco tempo a gente era vinculado a uma corretora que é uma corretora de segunda linha, então hoje no mercado a gente tem XP e BTG, que são os dois maiores, que dominam o mercado e tem alguns outros players que estão ali num segundo nível, que é onde a gente estava com a Guide Investimentos, que foi a corretora que a gente começou, mas que não era uma corretora conhecida, ainda mais lá no sul, então era uma marca que a gente estava levando para lá, que no primeiro momento o cliente vinha por nossa causa, por conhecer o Rodrigo, por conhecer o meu histórico, mas fazia parte, inclusive, do nosso discurso de primeira reunião, explicar a segurança por trás de uma corretora, então qual que é essa segurança? no momento que tu transfere teus ativos para uma corretora, esses ativos não estão em custódia da corretora, eles ficam custodiados na B3, a B3 hoje é o grande agente custodiante, então se por acaso uma corretora vir a quebrar, esses ativos todos eles estão seguros, porque eles estão custodiados na B3, o que tu vai precisar fazer? Somente entrar lá na B3 e transferir da corretora que foi liquidada para uma nova corretora, qual que é o risco de investir numa corretora hoje? é o dinheiro parado em conta, então no momento que tu fez uma TED para a corretora, deixou esse dinheiro parado na conta e a corretora veio a ser liquidada, esse dinheiro aí com certeza ele vai entrar, aliás, não que tu não vai receber, mas ele vai entrar numa fila de pagamento onde tu vai estar lá atrás e aí provavelmente vai ser o prejuízo que o investidor ele pode ter, agora o resto todo, seja ações, seja fundo imobiliário, seja renda fixa, tudo isso está custodiado na B3 e tem uma segurança de que se a instituição quebrar, não tem problema, vai só transferir isso para uma outra corretora e a gente passou por isso, a gente teve corretores lá que foram liquidadas na época em Porto Alegre, a gente participou disso porque o Bradesco acabou sendo envolvido no processo de migração desses clientes, então assim, foi muito rápido, a corretora foi liquidada, rapidamente a gente já fez a documentação e as posições dos clientes entraram todas no Bradesco, então é bem tranquilo, é bem seguro e fazia parte muito do nosso discurso porque o cliente não conhecia a marca da corretora que a gente representava até então. E já caminhando aqui para o nosso encerramento, quando é bom, passa rápido nas neves, mas a gente falou no começo sobre os riscos ali e também os cuidados que você precisa ter ao confiar o seu dinheiro num gerente de banco. Agora falando do outro lado, quais são os riscos, quais são os cuidados que as pessoas precisam ter ao confiar o dinheiro delas no agente autônomo também? Para a gente falar ali os dois pontos. Perfeito. É, eu acho que aí aquele lado que eu comentei da proximidade ela tem que ser maior ainda. Então no caso do banco, você ainda entende que um gerente às vezes ele tem 700 clientes, tem 600 clientes e ele não vai poder não vai poder doar um grande tempo do dia dele para ti. Claro, ele tem que ter o mínimo que a gente falou, que é te entender qual é a tua expectativa, o que tu pretende. Agora o lado do assessor, eu vejo que esse contato tem que ser muito próximo. Então assim, hoje o que a gente olha de mercado, é um dado que se traz, é que um assessor, para ele ter um atendimento saudável, ele tem que ter no máximo 100 clientes. É o que a gente pratica hoje lá no escritório, então hoje um assessor lá, quando ele atinge um número um pouco maior do que 100 clientes, a gente já começa a fazer um trabalho de migração de carteira entre os times, para que essa qualidade no atendimento, ela possa ser mantida. Porque se tu passa de 100 clientes, tu não consegue mais mensalmente falar a quantidade de vezes que tu precisa falar com esse cliente para entender ele. Porque assim, claro, a gente faz lá um primeiro bate-papo, mas nada impede de que nesse meio tempo, entre sei lá, três meses, mude alguma coisa muito importante, muito relevante na tua vida e que necessite de um ajuste financeiro, seja um casamento, seja uma gravidez, seja uma promoção ou seja uma demissão. Então o assessor, no momento que o cliente ele escolhe um assessor, é muito importante no primeiro papo ele já, então o assessor ele questione quais são os objetivos financeiros ali para ter esse desenho e que ele tenha um contato que não seja um contato somente por produtos, porque ligar para oferecer produto aí a gente acaba caindo naquilo que foi sempre muito criticado do bancário. Agora assim, ter aquele contato do dia a dia, sei lá, seminalmente, quinzenalmente, mensalmente, como é que está? Mudou alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Está com algum recurso disponível, algum vencimento que a gente pode estar pensando? Então eu penso que a forma de tu identificar se o teu assessor é um assessor bom ou não é tu sentir que ele está preocupado realmente contigo. A gente entender se ele está te ligando simplesmente para te vender um produto, te oferecer algo que parece ser o produto do dia, da semana, do mês, ou se ele está te ligando com uma preocupação que eventualmente pode vir a ser um produto. Então assim, pô, tu vê, minha esposa está grávida. Então tu já abre para o assessor na cabeça dele, olha só, ele eventualmente era precisado de um seguro de vida porque agora ele tem um filho, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu, minha esposa ficou grávida, na época, a primeira coisa que eu pensei, bom, hoje eu preciso de um seguro de vida que até então eu não queria fazer. Então eu acho que esses contatos, ter um contato próximo faz com que no momento que surjam as oportunidades não pareça, não seja realmente um direcionamento. Ou seja, olha só, tu precisa disso agora, dado o que tu me comentou e fica na tua decisão de fazer ou não. Então acho que essa é uma boa maneira de entender se tu está na mão de um bom profissional ou não. Perfeito. Bom, tudo que é bom dura pouco, né? Então, nossa conversa chegou ao fim, Rodrigo, muito obrigada, o papo foi ótimo, acho que a gente já tinha falado desse assunto, comentado por cima algumas vezes, mas foi um esclarecedor. Na própria programação na BMC News a gente sempre conversa, fala bastante sobre isso, sobre essa questão de conflitos de interesse, as pessoas devem ficar sempre atentas, buscar informação antes de tudo e a gente está aqui para poder fazer exatamente isso. Então, muitíssimo obrigada, Rodrigo. Gurias. Deixa aqui o espaço para as suas considerações finais. Maravilha. E claro, contamos com você outras vezes aqui, quem sabe, para ter mais papos aqui. Isso que eu ia dizer para vocês, contem comigo, eu sou um grande defensor disso, acho que da educação financeira tanto para o investidor quanto para o profissional, eu gosto muito de falar para o profissional também, para tentar mostrar um pouco disso que eu falei para vocês aqui, que existe uma maneira que ela não é de ganho rápido no início, mas que lá no final, lá na frente, tu vai ver o quanto foi importante tu olhar realmente para o cliente e não olhar para ti na construção da tua carreira. Então, contem comigo, se vocês precisarem, estou aqui, tenho vindo bastante para São Paulo, então se precisar vir aqui, dê o vídeo no evento que vocês vão promover agora também no final do mês. Parabéns pelo conteúdo, parabéns por participar dessa construção, desse fortalecimento do mercado e obrigado a todos que nos acompanharam e acho que se a gente conseguiu de repente atingir uma pessoa, se alguém olhou isso e já virou a chavinha, a gente atingiu nosso objetivo aqui. Valeu, obrigado. Exatamente, obrigado mesmo, Rodrigo. E bom, agora que a gente acabou o papo, caminhando para o finalzinho, queria chamar de novo, a não ser mais uma vez, o nosso patrocinador, CapTable. Se você não lembra ali do começo, se você pegou aqui a transmissão pela metade, né Deb, chegou agora. Se você tem mil reais aí, a partir de mil reais, você pode investir em startups por meio da CapTable. Então, em algum lugar aqui dessa tela, tem um QR Code, só pegar o celular, escanear, ir lá para o site deles, que eles fazem um trabalho super legal e eles vão te ajudar a investir em empresas que estão aí fora da Bolsa de Valores, em projetos que estão crescendo, que estão começando agora. Então, vai lá que é super legal. É isso aí. Bom, e para você que está nos ouvindo pela nossa plataforma de Spotify, muito obrigada pela sua audiência, para todos que estão também nos assistindo, pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso site, pela Analógica. Gente, obrigada para todos vocês, obrigada pela audiência, contamos com vocês. Lembrando que toda quinta-feira, cinco e meia da tarde, tem papo de dinheiro ao vivo, né, pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso site, pelo Profit Analógica e depois, sete horas da noite, a gente está no Spotify. Já disponível na íntegra pelo Spotify para todos vocês. Obrigada e ó, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.